Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10 Estamos num novo tempo, num novo dia que começou Tá, chega de brincadeira Hoje lançou um novo Omnitrix no nosso servidor de Ben 10 Caraca, que notícia boa, né? Fazia tempo que não lançava um novo Omnitrix E esse é o Omnitrix que eu quero estar fazendo no dia de hoje Estamos falando nada mais, nada menos do que o BrasilTrix Brasileiro é um bicho filho da... Um novo Omnitrix Só que tem um mini probleminha, galera Esse Omnitrix é muito difícil de se fazer Então ele deve ser muito forte Até porque pra fazer o BrasilTrix você precisa de um Omnitrix definitivo E simplesmente sete esmeraldas Isso é muito esmeralda Até porque pra fazer o Omnitrix definitivo Você precisa de oito esmeraldas mais um Omnitrix recalibrado E pra fazer o recalibrado você precisa de esmeralda Que pra fazer o prototipo precisa de duas esmeraldas Então eu vou precisar de muitas e muitas esmeraldas Cara, eu já vou agilizar esse processo E eu vou fazer aqui um relógio normal Transformo no Omnitrix prototipo Transformo no recalibrado E agora tá faltando o total de três Mais sete esmeraldas Então se eu for fazer a matemática eu preciso de dez esmeraldas É, esse é um baita trabalho Eu poderia muito bem vir aqui na lojinha do Ebert E comprar algumas esmeraldas Até porque é duzentas cada esmeralda Mas se eu for comprar dez esmeraldas eu vou gastar dois mil reais E aqui na minha carteira eu tenho simplesmente quinze mil reais Então eu vou ficar muito mais pobre do que eu já tô Então ao invés de eu comprar essas esmeraldas Eu posso vir a algum lugar que eu possa conseguir esmeralda Que no caso é falando aqui com o Ben 10.000 O Ben 10.000 fica aqui na base dos encanadores Onde eu posso tá pegando missões diárias E essas missões dá esmeralda e dinheiro Então eu consigo formar dinheiro e esmeralda de uma única vez Então vamos falar aqui com o Ben 10.000 que ele vai dar a minha missão diária Olá encanador, os plagues estão fazendo lutas clandestinas Melhor acabar com isso antes que dê ruim Hum, então quer dizer que os plagues estão fazendo lutas clandestinas Pra quem não sabe plagues é umas caveiras gigantes que fica lá no deserto Então já que eles estão fazendo lutas clandestinas Eu acho que eles vão estar ali pelo deserto Então eu já vou me transformar aqui no Arraia Jato Que é o alien mais rápido do Omnitrix E vamos pro deserto pra investigar essas lutas clandestinas Espero que eu encontre rápido O lugar onde esses plagues estão fazendo essas lutas clandestinas Galera, finalmente achei um coliseu Cara, fazia um tempinho que eu não achava Nossa, o que que tá tendo aqui? Nossa, tá tendo luta clandestina mesmo, cara Caraca, moleque Que isso? Tá, vou pegar aqui meu Omnitrix Biogosma Eu quero acabar com isso rápido Então já vou até virar aqui, ó Ixi, oxi Tá, consegui pegar a espada do Alien X Tá, espero que com essa espada do Alien X eu consiga derrotar todos em um tapa Vamos ver Caraca, tá realmente... Nossa, eu tô saindo derrotando todo mundo, galera Caraca, tava de verdade tendo um bliga clandestina, velho Ah, derrotei todo mundo com apenas um tapa, né? Até porque utilizando o Alien X é meio fácil Mas que isso, encheu meu invent... Nossa, encheu meu inventário Eu não sei nem que coisas são essas Ah, mas eu consegui pegar a espada de plagues Espada de plagues é muito boa Boa coisa boa Além de eu ter pego muito XP, eu consegui pegar aqui as espadas de plagues Opa, bem 10 mil Voltei, meu rei O que você tem pra falar aí comigo? Muito bem, Crazy Você conseguiu parar com as lutas clandestinas Pegue o seu pagamento Beleza, né? Vamos ver meu pagamento Olha, galera Eu ganhei simplesmente 1.500 doll e 10 esmeraldas É muito mais do que o suficiente do que eu preciso Então agora que eu já tenho aqui as esmeraldas Eu vou fazer o Omnitrix definitivo E do definitivo eu faço o Brasil Tricks E se liga no Brasil Tricks aqui na minha mão, galera Vou até equipar ele Olha como ele fica bonitão, cara Nossa, esse Omnitrix aqui tá show de bola, hein? Tá literalmente show de bola Mas infelizmente eu não consigo utilizar nenhum Alien do Brasil Tricks Até porque eu não tenho nada de XP No nosso servidor de Ben 10 vocês já estão cansados de saber Mas cada XP é um Alien do Omnitrix Então, cara, eu posso aproveitar que tá de noite? Eu acho que na real tá amanhecendo Eu vou ver se eu encontro algum mob por aí Até porque agora tem essa espada aqui de plague Que é uma espada muito forte E eu vou ver se eu consigo derrotar algum mob Pra liberar o primeiro Alien desse Omnitrix, cara Pra ser bem sincero Eu não sei qual é o primeiro Alien Eu sei a maioria dos Aliens que tem Até porque foi eu que fiz, né? Mas eu não sei a ordem que tá os Alienígenas, não, galera Pra ser bem sincera, eu não sei a ordem, não Eu vou ver se eu consigo encontrar por aqui algum bicho Será que nessa dan... Essa dan... Essa dan já foi explorada, né? Mas será que... Oxi! Oxi! Tem esqueleto aqui, cara Que isso? E consegui um de XP, galera Ai, ai, ai Eu quero ver qual é o primeiro Alien aqui do seu Omnitrix E é simplesmente o Gigante, galera E o Gigante representa o Santos Até porque o meu Santos é gigante, né? Dale, oh, dale, oh, dale, Santos, meu amor, cara Pera, eu quero mostrar pra vocês Porque esse Omnitrix aqui é incrível, ó Vou colocar aqui o suporte de armadura E se liga, galera Tá aqui, ó Toma Olha o Gigante Santástico, cara Meu Santos é gigante demais, ó Número 10 do Pelé O símbolo do Santos Caraca, moleque Fora que ele é muito poderoso O Gigante tem bastante hotbar de vida, né? Ele tem uma regeneração 3 Então é uma regeneração legal E uma força Que se eu não me engano deve ser força 8 Força 10, cara Então o Gigante é bem poderoso Tanto que se... Se eu bater aqui, ó Nesse bicho Ele vai tomar em um tapa, ó Toma Um tapa, cara Um tapa, ó E liberei o segundo alien, mano Liberei o segundo alien aqui do Brasil Trix E o segundo alien do Brasil Trix É o Massa Cinzenta Curitibano Sim, mano Com a camiseta do coxa Bem da hora, cara Que isso, mano Esse Omnitrix é muito, mano Que Omnitrix irado, cara Que Omnitrix irado Bom, eu posso testar a força dele Fazendo alguma dungeon, né, galera? Eu vou equipar aqui o XLR8 Que ele é bem rápido E eu vou atrás de alguma dungeon Pra gente tá fazendo Até porque fazendo a dungeon Eu vou liberar bastante aliens E também testar a força Então eu acho que vai ser bem interessante Eu fazer alguma dungeon Bom, rapaziada Eu não achei nenhuma dungeon Mas eu consegui encontrar um dragão Então talvez com esse dragão aqui Eu posso pegar um pouco de XP, né? Além de ser um ótimo lugar Pra eu estar testando a força do gigante, né? Porque no caso O meu Santos é gigante Então eu vou até equipar aqui Mais uma vez aqui o Brasil Trix Vou virar o gigante Que no caso ele dá uma bugadinha assim No começo da vida Mas depois volta ao normal Vamos lá Vou tentar enfrentar aqui esse dragão Será que ele vai tomar um tapa? Um, dois Ó, o dragão é forte, mano O dragão Ó, o dragão Aguentou cinco tapas do gigante, cara Caraca Eu consegui aqui seis notas de sendol E seis de XP também Além de eu conseguir vários ouros, né? Ih, na real Não consegui vários ouros, não, né? Consegui poucos ouros Ô, meu Deus do céu Até o dragão tá pobre, cara Pelo menos tinha esmeralda Coisa boa Mas agora que eu tenho seis de XP Eu liberei mais aliens Que no caso O Fanta Vasco, né? Que é o Fanta Vasco Não tem como Bem da hora com a camisa do Vascão Tem o Quatro Braços Que tem a camiseta do Flamengo, né? Toma Bem da hora Tem o Chama Com a camiseta do Botafogo Camiseta do Fogão, né? Chama e Botafogo Vocês entenderam, né? E o último alien que eu liberei É o Lobis Ben Que tem a camiseta do Cruzeiro, mano Caraca Que da hora, né? Até porque, se eu não me engano O mascote do Cruzeiro é uma raposa Então é meio que uma analogia Tá, mas eu vou voltar pra minha casa Porque eu sei o lugar Onde a gente pode estar conseguindo Bastante XP E o lugar que eu estou falando, galera É simplesmente o Nether No Nether, cara No Nether sempre tem bastante mobs Enchinha no saco Então também sempre tem XP pra conseguir E eu quero liberar o 100% Desse Omnitrix, cara Antes de fazer Nossa, já estou aqui tomando um pau Ai, virei quatro braços Não, eu posso virar o Chama, né? Que ela não pega o fogo Pronto, virei aqui o Chama Já derrota aqui esse Ghastly aqui Vou pegar minha Plague's Road Tem mutante aqui, mano Tem mutante aqui, cara Eu estou vendo aqui Tem mutante aqui Pega fogo aí Boa, derrotei mais um Ghastly Será que eu liberei mais um alien? É, liberei 7 XP Cara, com esse... O bicho é esse, mano? Que está me acertando? Meu Deus do céu Tem uns bichos aqui me acertando, cara Mas beleza Vamos ver se eu consigo liberar o 8 de XP Pra liberar os outros dois aliens Esse bichinho pequenininho aqui Dá bastante XP Então vamos derrotar ele Toma É, consegui 8 de XP Nossa, e ali na frente Tem um mutante Ô, coisa boa Mas com esses 8 de XP Eu liberei o Ernomossauro, né? Que é o São Paulo Tá com a camiseta do Sporting Butt E o último é o Acelerado Que tá com a camiseta do Grêmio Que tá com... Meu Deus, ele tem muita vida Mas não tem nada de resistência Que isso, cara? Nossa Tá, eu vou tentar usar o Flamengo aqui Que no caso é o Quatro Braços Pra lotar contra aquele mutante ali Pega aqui a espada, Plague Vamos lá, vamos lá Tá errando tudo, hein? Nossa, só porque eu falei Tô começando a acertar Sai daqui Toma Vamos lá Toma Nossa Caraca Quatro Braços aqui com a camiseta do Bengão É muito forte, cara Que isso? Que isso? Vai tomar uma só, será? Será que é uma só, mano? Ó, eu quero ver se é uma só Eu quero ver se é uma só Desse jeito ele não toma dano Então vou deixar parar de ele brilhar aqui Vai parar de brilhar Três hits Caraca Mas eu consegui derrotar ele E 15 de XP, cara Esse daqui já é bastante XP E muito dinheiro também, né? Consegui muito dinheiro Agora eu tô deixando de ser um garoto pobre Eu quero ver Será que eu encontro outro mutante por aqui, cara? Ó, mas vamos lá Com 15 de XP agora Talvez eu tenha liberado todo o Omnitrix É, galera Eu liberei todo o Omnitrix, cara Olha aqui Eu liberei 100% do Omnitrix Tem o Crashhopper, né? Que no caso é o Corinthians Eu não sei porquê Mas é o Corinthians Tem o Blocks Que é o Internacional Ficou bem da hora O Blocks de Inter Cara, eu vou sair do Nether Pra tá mostrando pra vocês Que no Nether não dá pra enxergar direito Aí, ó O Blocks Bem bonito Com a camiseta do Colorado, né? Do Inter Tem o Pior Com a camiseta do Palmeiras, né? A Crefiz aqui, ó O Pior Acho que combina, né? Esse Alien com esse time combina Porque, tipo Tem o nome de Pior Mas é um Alien muito forte, cara E como eu sou Santista É óbvio que eu não gosto do Palmeiras Isso é óbvio Tem o Furacão Que, bom É o XLR8 Porque ele corre e faz Furacão Então tem o Furacão Essa camiseta do Furacão Ficou bem linda, hein? No caso é o Galo O Atlético Mineiro Até porque o Galo O Crococóide combina E por último tem o Diabrete Que é o Fluminense Caraca, bem da hora, mano Só que tem algo mais da hora ainda Pra eu fazer No caso é um desafio Pra quem não sabe Eu tô com esse cabelo branco Porque eu perdi um desafio Pro Herbert ter Game 2 E agora que eu tenho esse Omnitrix Que no caso é o Brasil Trix Que é muito forte Eu acho que eu vou desafiar Esse cara pra uma revanche E ele vai pintar o cabelo de vermelho, cara Ele vai pintar o cabelo de vermelho, sim Mas antes de desafiar O nosso amigo Herbert É óbvio que teremos O cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito Que vai aparecer Nosso cantinho dos inscritos É o Vitor Santos Que fez o Crazy 1007 Na batalha final Teremos também O desenho do Nicolas Alexander Que fez o Crazy 1007 Utilizando o Bill Omnitrix E também tem o desenho sensacional Do Enzo Bros Que fez o Crazy Utilizando o relógio do herói Muito obrigado A todos vocês Que me mandaram o desenho Que Deus abençoe Teremos também O HR 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 E U E Que nome engraçado, cara O Big Deus Henrique E o Gabriel Fernandes Que são membros aqui do canal Que eu sei que nesse exato momento Vocês devem estar se perguntando Crazy! Como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é muito fácil Até porque tem duas formas De vocês aparecerem no cantinho dos inscritos Primeira delas É sendo membro aqui do canal Sendo membro do canal Além de aparecer em todos os cantinhos dos inscritos Com uma placa única Você recebe vários outros benefícios Como o acesso antecipado de Addams Essa Addams que eu tô jogando Vai lançar primeiro pros membros Semana que vem, hein? Então o modo membro já tá aí na descrição Também tem grupo exclusivo no Discord Acesso antecipado de vídeos Spoilers e muito mais E também tem a forma que é mais fácil ainda Que no caso é você me seguir no Instagram Que tá aparecendo na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho Pode ser desenho feito à mão Pixel art Feito no celular Photoshop Tudo O importante é ter um desenho E vocês me seguem no Instagram Então segue lá, hein? Bom, antes de voltar com o vídeo Vamos dar uma palavrinha Isaías 41, 10 Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois sou o seu Deus Eu o fortalecerei E ajudarei Eu o segurarei Com a minha mão direita Vitoriosa Bom, agora tá na hora De desafiar o Herbert Mas antes de desafiar o Herbert Eu tenho uma pergunta pra vocês Qual time você torce? O time do seu coração? Apareceu no Brasil Trix? Se sim, comenta aí E se não, comenta o time que faltou E chegou a hora do nosso desafio Opa, meu parceiro Herbert Finalmente te encontrei, hein? Olha aí o véi da lancha, mano Tá com a pessoa branca, hein? Para Vixe, lá é ele Para de me zoar O que é isso? O que é isso? Não, 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 não Deixa o dinheiro aí Tá gravado Mas assim Eu tô aqui porque eu quero desafiar você Para uma revanche E se eu vencer Você vai ter que pintar o cabelo de vermelho É mesmo Bem o que você falou, velho E esse homem Trix aí, hein? Cara, é o Brasil Trix, mano Ele é incrível Porque ele tem o Santos, mano Nossa, mano A gente já perdeu uns pontinhos Tô brincando Tô brincando Tem seu time também Tem seu time também Só não é cria, mano O Cruzeiro também é cria Mas enfim, eu aceito Ficou estranho Tupicou, mano Mas enfim Eu aceito seu desafio Só deixa eu trocar esse homem Trix aqui Eu tô testando ele Para ver se eu vou com ele na guerra final Aí eu acho que eu não vou ir com ele agora Para lutar contra você, não, mano Não, demorou E beleza, Grace Já decidi aqui Eu vou ir com carne Trix definitiva Ô, esse daí é da hora, hein? Vambora, vambora Vambora Tá fora da vila Aqui, ó Me segue aqui, ó Tem um lugar legal, ó Demorou, tô indo Esse daqui é o lugar legal, meu mano, Herbert Hum, demorou, véi Da hora Nossa, mas eu ainda acho que tá muito perto Mas tá bom, né? Você acha que tá muito perto? Olha aqui É só a gente não mirar pra lá, ó É, vamos tentar o máximo Então não mirar pra lá, então Demorou Você sabe que o primeiro eu vou com ele, né? Com o Santástico Porque o meu Santos é gigante, cara Nossa, mano Mas eu acho que não tá gigante assim não, hein? Ô, por que não, cara? Hum, Santos é o time do Pelé, véi Ah, não Mas é só o Pelé mesmo, né? Não, e Neymar, né? Nossa, pior que tem muito craque lá, tá? Tem, tem muito craque no Santos, né, cara? Eu não tenho nem argumento, mano Mas enfim, eu vou ir com friagem Você vai com friagem? E aí eu congelo, eu congelo esse gigante seu aí Ó, o único problema, cara É que o gigante, a vida dele demora pra regenerar um pouco Você consegue esperar ela regenerar? Vou pensar no seu caso Ai, pensar no meu caso Já pensou? Então, se... Olha aqui, seria mais feio ainda, cara Seria mais feio não, né? Seria mais óbvio O Santos não vai regenerar e ganhar Porque é o Santos, né, cara? Não, mano Não é não, velho A Série B não regenera assim, não Cara de zoar meu time, mano Ó, tá Assim, eu acho que eu tô pronto Eu tô pronto, cara Vambora então, eu vou congelar o 100 na Série B, Chris Ah, mano, você vai ficar me congelando? Nossa, pior Pior que eu não tô vendo você Cadê você? Só do início, só do início Toma Demora muito pra acabar, senão o negócio Toma Ai, eu já voltei ao normal Não sei se eu não tô conseguindo te acertar Eu te derrotei? Não Ah, você tá aqui, mano Caraca Mas eu te dou muito dano? É o Santos, né, mano? Eu tenho que dar Você é louco, esse Santos aí tá bufado, velho Tá bufado? Esse Santos aí tá com o Neymar e Pelé, né? É a 10 do Neyney, tio Caraca, velho Mas o pior é que você fica voando Eu não sei se eu tô te acertando Esse é o maior problema, cara Calma Olha, você me arranca uma barra e meia por soco É sério? Eu acertei três, mano Vou ficar voando aí Mano, o pior é que você tira um daninho Você tira um coração e meio Nossa, mano Mas você tem vida com borra? Que isso aí? Eu tô acertando muito, velho Eu tenho um pouquinho de vida, cara Só que aqui eu regenero Toma, toma Calma Foi Que isso? Fui? Foi, lógico Como não, né? Santos, representou, né, cara? Volta aí que vai ter outro round Não, no final agora No final agora, mano Eu cliquei até com o pé Você clicou com o pé, mano? Eu cliquei até com o pé, mano Porque eu tô doido, velho Cara Quanto de vida você ficou, velho? Cara, eu fiquei com algumas hotbars Você tirou umas quatro hotbars minhas Nossa, que vergonha, mano Eu vou com um alien Que ele não tem muita vida Mas pelo que eu vi Ele é bem forte Aqui no caso É o quatro braços flamengo, mano Nossa Você vai de quatro braços Eu vou de diamante Ah, eu acho que o quatro braços Perde, hein, mano Eu acho que perde pela espadinha Aqui, hein, meu amor? Então vai Um, dois, três Valeu Valeu, valeu Pior que essa espadinha aí Dá um dano Dá um dano Eu sou muito ruim de merda, velho Mas dá um dano bem legal E o quatro braços é bem lento também, né, velho? Esse é o maior problema Toma 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 E o flamengo também tá como Olha o flamengo indo Olha o flamengo indo Toma, com bem Ai Eu vou ter que levar esse flamengo Eu vou ter que jogar pulando Não vai Não vai Eu tô aqui em nome do cruzeiro Vamos, eu tô em nome do meigão, mano Por favor, meigão Eu não quero ficar com cabelo branco Caraca, você tem muita vida, moleque Eu tenho Nossa Tem defesa, né? Metade a vida, metade a vida Ih, eu tô com uma hotbar Não vai dar pro flamengo É, não deu O cruzeirão tá como? O cruzeirão tá como? Ah, demorou, meu mano É quem fazer três pontos primeiro Ou é melhor de três? Isso que é a minha dúvida Vamos Quem fazer três primeiro Ou quem fazer três primeiro é melhor? Pode ser, então Agora, dessa vez, então Eu vou de São Paulo, cara Toma Mano, eu vou ir de atômico, mano Atômico? É, mas não é o X, não É só o atômico Eita Beleza, então Vamos aí Vambora, vambora, vambora E olha, eu nem vou ir de LNX Pra não zoar, tá ligado? Não, não O JNX também é sacanagem Nossa, pior que o Atômico é forte, hein? Eu sei também, tá? O São Paulo é forte? Toma Você tá brincando, não O São Paulo tá bufando, mano Eu vou ter que combate bem, mano Meu Deus, meu Deus Meu Deus Tá Nossa senhora Eu vou concentrar O São Paulo tá com quem? Eu vou concentrar O que que o São Paulo teve de bom, mano? Mano, o Cacau O Raí, o Rogério Senna Nossa, mano Ai, boa O São Paulo tá de Cacau aí, velho Nem condição 3 desse, não, velho Não, o Cacau é melhor do mundo Se eu ganhar, talvez falta ser o último, cara Eu nunca vi no Moçaro vencer de Atômico Ah, mano Eu também nunca vi, mano Deixa eu ver Será que esse daqui é forte? Eu não sei se esse é forte O Galo é forte, mano Eu tô com medo de eu ir do Galo Meu Deus Não, Galo, não Galo, eu vou amassar Eu vou de Galo Eu vou de Galo Você faz com o Cruzeiro Você faz com o Cruzeiro Eu vou de Galo Perdei também Perdei também Ah, mano Você vai de LNX, velho Não, Galo tem que merecer isso aqui, mano Então vai, valendo Tomei um só, né? Cara, não é Galinha Vem, Galinha Vem, Galinha Meu Deus, não O Galo tá com o Galo O Galo é rápido Que isso, que isso, que isso Não tem como Não tem como Último round, Herbert Hum, agora é um assunto delicado, hein, Herbert Último round Cara, eu vou Vou esse Massa Cinzenta aqui Eu o quê? Não, eu aqui, ó Eu tô aqui, ó Rodada final, eu vou com o seu time Eu vou de Cruzeiro Nossa, eu vou de Massa Cinzenta, então, hein Você vai de Massa Cinzenta por quê, mano? Então eu vou de Gravataque Nossa, o pior é que o Gravataque é muito forte Mas eu confio no Cruzeiro, mano Vamos aí? Eu também Eu sempre confio no Cruzeiro, mano Então vai, ó Um, dois, três, valendo Tá, eu vou ter que combar muito Nossa, só que o Gravataque, ele é muito lento, mano Nossa, mas o Gravataque é muito forte, mano Nossa, o Cruzeiro tá ruimzão, hein, mano Ele tá fraco? Tá dando um de dano, velho Sério? E quantas de vida você tem? Mano, eu tenho umas seis e sete barras, velho Nossa, você tira muito a vida minha, beleza? Meu Deus, né? Beleza, eu tenho que combar muito Você tem vantagem, mano O Gravataque, ele tem Ele é lento, né? A tela fica com um zoom absurdo, mano Beleza, eu tô tentando combar Você já perdeu quantas vidas aí? Quantas sete barras? Duas Duas sete barras? Boa, então, né? Está de balpa igual Tirei duas também O que é isso, mano? Você tirou duas também Eu tô jogando, eu tô jogando trahardano, Everton Sendo bem sincero, mano Não, eu tô tentando Só que a visão não deixa, velho Beleza Ai, mas o pior que se o Gravataque acerta é muito dano Vamos, Cruzeirão Vamos, Cruzeirão Ai, eu nunca torci tanto pro Cruzeiro na minha vida, cara Vai, Cruzeiro Quantos de vida você tá, mano? Uma e meia Beleza, vai dar, Cruzeiro Confira o Cruzeiro, mano Pior que o Gravataque Mano, você tirou três aí Essa daqui eu joguei bem Mas quando você bate, é quatro coração que você tira, mano Não, 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 não Vamos, vamos, vamos Vamos, Cruzeirão Ai, cara, é muito dano Cruzeiro, moleque Ô, massa cinzento O que que você... Massa cinzento tá com Curitiba, mano Ele tá com coxa Olha aqui, ó Ele tá pequenininho, ó É o maior do Brasil Não, o maior do Brasil é esse aqui, ó Toma aqui, ó Tum Gigante O meu Santos é gigante Mano, você sacaneou Todo mundo sabe que o maior do Brasil é o Cruzeiro, mano Não é, mano Sacaneou, meu, mano Não é, não é, cara Não é, velho Mas, bom, Herbert Eu venci o desafio aí Você vai deixar seu cabelo vermelho, cara Ah, é, mano Vou ir pra guerra de cabelo vermelho, mano Ah, velho Vermelho, pô Da cor do crazy O que que você acha sobre esse daí, ô Radinks? Mano, eu gostei dele vermelhinho, hein, mano Não, mano Não gostei não Mas tá bom, né, velho Trato é... Trato é... Trato é... Trato é... Falando nisso Qual... O Palmeiras, olha aqui O pior, velho Eu poderia ter ido com esse Ah, esse daí é o Corinthians, cara Por que o Corinthians? É um grilo Mano É muitas perguntas, mano Agora eu vou embora, cara Valeu, valeu, velho Valeu, valeu, velho Ufa, galera Consegui vencer esse mega desafio Porém, resta um dia pra guerra final Ai, 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 ai